Só festa, entendeu? Eu acho que a vida tem que ter alegria. O programa de vocês, pra mim, é um programa legal por isso, tem muita alegria. Comanche, pra terminar, deixa um recado então pra essa rapaziada que tá assistindo aí o Manos e Minas, curtindo aí, conhecendo mais sobre você. Pessoal do Manos e Minas, não durmam de toca. Acordem cedo e vão dormir tarde.